Nós iremos ver o que João viu de Deus a cidade santa Verei, verás, um lugar de esplendor Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, tudo belo que lá tem Porém, melhor, é com Cristo habitar Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento Vira, 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 nosso grande Redentor O ecoará ainda de uma voz que vai se calar em breve Quem irá, quem irá, quem irá, para Nova Jerusalém Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, tudo belo que lá tem Porém, bem melhor, bem melhor, é com Cristo habitar Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, tudo belo que lá tem Porém, melhor, bem melhor, é com Cristo habitar Eu vou, tu vais, eu vou, tu vais, para Nova Jerusalém 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 Nova Jerusalém